Galera, no meu ponto de vista, eu digo que as pessoas que mais gostam de você, é aquelas que ficam com você quando você não tem dinheiro, aí você passa um tempo com dinheiro e quando você não tem mais dinheiro de novo, elas permanecem com você. Essas, pra mim, são as pessoas mais verdadeiras que tem.